Olá, meus aventureiros, tudo bom? No dia de hoje nós vamos a mais uma aventura, ó, com esse mochilão de novo, tá maior ainda, maior que eu. Enfim, foco, nós vamos fazer a famosa, a querida por todos, Serra Fina. Gente, eu tô querendo fazer essa Serra Fina há tantos anos, aí teve todo esse Paranauê que aconteceu ao longo dos anos, e finalmente chegou o dia de estrelar esta travessia. Vamos a algumas informações importantes e ao longo desses dias eu vou falando mais sobre a travessia em si. O percurso vai ser de cerca de 26 quilômetros, com muito sobe e desce, inclusive são mais de 2.200 metros de desnível, tanto subindo quanto descendo, só pra vocês entenderem, né? Atualmente, né, pra fazer a Serra Fina tá sendo pago, tá sendo manejado pela Rua, eles têm um site, Instagram, tudo isso. E assim, tudo varia de preço, se você vai dia de semana, se você vai final de semana, se você faz em 4, 3, 2 dias, 1 dia, enfim. A gente tá fazendo a travessia clássica, ou seja, começando na Toca do Lobo, e nós vamos terminar lá na Nativa, em 4 dias, todos os dias, dias de semana. E foram quase 250 reais por pessoa, só pra vocês entenderem, tá bem? Para chegar até esse ponto da trilha, saímos do Rio de Janeiro no dia anterior, pernoitamos em Passa Quarta, e encontramos a Pathy, que tá sendo nosso transfer de novo, até o início, na Toca do Lobo. Essa é a Toca do Lobo, que inclusive dá o nome dessa entrada, né? A gente tá a 1.592 metros de altitude, e o nosso objetivo de hoje vai ser chegar ao Capim Amarelo, então vão ser 4.3 quilômetros de caminhada. Vocês estão vendo, né? Tá tudo com plaquinha, apesar de estar sendo cobrado. E todo mundo vai reclamar que tá sendo cobrado, inclusive eu reclamei. Por enquanto a gente tá vendo uma boa infraestrutura, tinha portaria, tem câmera, tem banheiro, tinha torneira pra gente pegar água, botaram seguro pra gente. No WhatsApp a gente recebeu informações, confirmando pra tirar dúvidas, etc. E no nosso e-mail chegou o seguro da roca. Então, assim, vamos vendo aonde o nosso dinheiro tá sendo aplicado. Por enquanto a trilha tá bem aberta, tá com uma boa manutenção na estrada. Vamos começar atravessando o rio, inclusive um ponto d'água. Estamos no Morro do Cruzeiro, por cerca de 50 minutos caminhando até aqui. A gente tá indo em direção ao quartizito agora, vai ter um ponto d'água também mais na frente. Mas, mesmo a trilha começando mais leve, a gente acaba sentindo, né, por causa do peso. A gente tá com bastante peso. Tanto por serem quatro dias de comida e tudo alto o suficiente, né, tanto pela água, né. Provavelmente vocês já sabem que aqui a gente tem que se gerenciar bastante essa questão. Nós estamos com nove litros d'água no momento. Bem na frente de onde a gente estava tem a primeira área de acampamento. Ó, aqui, ó, vem uma plaquinha com todas as informações, prainha, número máximo de barracas. Aqui, ó, o Rafa comentei com vocês. Esse percurso faz parte da trilha do Transmetiqueira. E seguimos subindo. Esse é o ponto d'água. Ótimo pra encher garrafas. Chegamos ao quartizito. 2013 metros de altitude. Inclusive, essa área é muito bonita aqui. Só que como vocês estão vendo, parece que tá tudo meio embaçado. Realmente tá na vida real. Infelizmente é a fumaça que tá vindo das queimadas que estão lá na Amazônia. Chegou ontem aqui e foram 40 minutos do ponto d'água até aqui. Música Música O manejo da trilha, na minha opinião, tá muito bom. Muito bom. Até porque, assim, semana passada a gente fez Marins Itagoré. Então tá sendo um contraste bem grande. E é isso. Música Conforme a gente vai caminhando na trilha, tem várias dessas plaquinhas, né? No caso, até agora foram 7 e Y7. Por quê? Isso aqui faz parte do plano de gerenciamento de risco. Sempre que você passa por ela, é bom que você decore o número. Porque daí se você tiver algum problema, alguma emergência, você vai ligar, né? Aqui tem até o número dos bombeiros, 193. E você vai falar, porque daí eles conseguem te achar com maior facilidade. Música Aqui dá duas barracas também. Mas o nosso destino é ele. O tão sonhado Capim Amarelo. Música 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 A maior parte da caminhada até aqui foi muito tranquila, assim, no sentido, tipo, era só meio que subida, descida, cansa, subida, óbvio. Mas, é, como eu vou dizer, era só caminhada. Agora que a gente tá meio que fazendo o ataque ao cume do Capim Amarelo, aí sim, tá começando um pouco de escalaminhada. Pelo menos eu estou utilizando minhas mãos. Música E chegamos ao Capim Amarelo, 25 minutos depois, ó, Livro do Cume, aqui, 2.392 metros de altitude que estamos. Para lá é a direção da Pedra da Mina, mas isso aqui é cena para os próximos capítulos, não é mesmo? Ó, 27º ponto mais alto do Brasil. E ele pertence tanto a Minas quanto São Paulo. Na verdade, a travessia, né, é a Serra Fina, a gente percorre Rio, São Paulo e Minas. Inclusive, tem o pico dos três estados que a gente vai conquistar mais para frente também. Música Música Aqui é obrigatório o uso do Cheat Tub, tá? É, inclusive, eu tô usando esse da Gaia, que é uma lixeira portátil, que daí tem a separação para você carregar o seu lixo e carregar, né, suas necessidades básicas. Eu queria mostrar para vocês o que a gente vai jantar. Novamente, Leo Vibes, estrogonofe de carne. Amanhã, no café da manhã, vamos fazer ovos mexidos, ó, com frango e tapioca. Foram cerca de quatro horas de caminhada para percorrer quatro quilômetros e meio no primeiro dia. Bom dia, oficialmente, já com mochila nas costas. Hoje o dia vai ser longo. Não, até todos os dias são, mas enfim. Hoje o nosso percurso vai ser basicamente percorrer tudo isso aqui, todas as montanhas, as tristes. E nós vamos em direção à Pedra da Mina. E eu vou mostrando para vocês, durante o percurso, todos os detalhes. E, inclusive, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like e compartilha com seu amigo, que vai vir para cá na próxima temporada de montanha contigo. Descemos 35 minutos até o colo, inclusive aqui, acampamento 5, bambuzinho. Agora começar a subir de novo. Você lembra da imagem que eu mostrei? Desce, agora sobe. Mais um acampamento aqui, cabe em seis barracas. Esse é o avançado. Nós estamos lá em cima. Agora a gente está aqui. Eu estou muito apaixonada. Parece que a fumaça foi embora. É muito bonito, é muito verde. E só no começo do dia. Acampamento Maracanã. Quinze barracas aqui. Espaço bem grande, né? Foram 20 minutos andando de lá até aqui. A gente deu uma subida, mas a gente não chegou no topo daquele morro. A gente contornou, né? Como vocês viram. Enfim, eu não sei se eu comentei com vocês, né? No agendamento, você tem que escolher onde você quer acampar às três noites, né? Então, por isso que eu estou mostrando também os acampamentos, para vocês terem uma ideia, para escolherem com mais sabedoria, de acordo com a sua própria estratégia. Ali, acesso ao Maracanãzinho, nove barracas. Aqui na travessia tem vários refletores que ajudam você a caminhar à noite, né? Que ela seja necessária. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? É mais ou menos o tamanho do meu dedo. Eles têm na placa, que eu já vi. E geralmente estão nas rochas. Então, depois de uma hora e dez, chegamos aqui no Melano, 2.559 metros de altitude. E para o nosso almoço de hoje vai ser crepe goca com queijos e vários temperos. Achamos uma sombrinha aqui para poder comer em paz. Olha, nossa querida pedra da mina. É aquela dali, aquela maior zona. A gente está indo naquela direção. O nosso caminho vai ser por esse Lager. Tá vendo a Cachoeira Vermelha? Realmente esse é o nome. É por aquele caminho de lá que a gente vai subir. Só que tá vendo essa crista daqui? É pela subida do Paiolinho. Existem três entradas, né? Na questão da Serra Fina, que a gente entrou. A Toca do Lobo, né? A que a gente vai sair, que é lá na Nativa. E tem a Paiolinho, que você pode fazer meia travessia, tanto para cá, quanto o inverso. Quanto fazer só, tipo, a subida da pedra da mina também, né? Que muita gente faz. A Cachoeira Vermelha, inclusive, tem um acampamento aqui que se chama Cachoeira Vermelha. Duas horas depois do último momento que eu falei com vocês, chegamos aqui no último ponto d'água do dia. Aqui só pode abastecer a água, não pode acampar, tomar banho, enfim, todas essas coisas, lavar louça. E logo ali na frente tá o acampamento base para subir a pedra da mina, né? Daí você poderia acampar, no dia seguinte fazer o seu ataque, seguir a travessia, ou continuar subindo hoje. A gente vai subir hoje, só que o sol tá muito forte. Vocês estão vendo, eu tô na sombra. A gente vai descansar um pouco aqui para ver se fica um pouco mais fraco. Encher novamente 9 litros d'água e seguir caminho. Esse daqui seria o da base da mina, que se chama Floresta Encantada, 6 barracas. A gente literalmente tá andando há 5 minutos lá da fonte d'água, então é bem pertinho. Mas, nosso rumo é outro. Gente, 20 minutos, a gente tá na base mesmo, aquele outro platô. Ó, como tá logo ali. Não vou negar aqui, o coração tá assim, ó. Eu tava comentando, parece que eu tô na rua e eu acho de novo. A diferença é que lá eu tava carregando, sei lá, 3 quilos nas costas, meu coração tava tipo a 130, 140, e agora eu estou com uma mochila extremamente pesada, é isso. Seja muito bem-vindo ao Teatro da Mantiqueira, o quarto ponto mais alto do Brasil, Pedra da Mina, 2.798 metros de altitude. Ó, só pra vocês saberem, lá do último acampamento, até aqui, a gente demorou 1 hora e 20. Então, se você tá planejando acampar lá, pra ver o lanche do sol, se prepare pra quase não dormir. Brincadeira, a gente tem que acordar bem cedo. É, talvez vocês subam mais rápido, porque querendo ou não, vocês vão subir com menos peso, né? No segundo dia, foram 5 horas e meia pra percorrer 6.7 quilômetros. Bom dia oficial no nosso terceiro dia de travessia da Serra Fina. Hoje, nosso objetivo é chegar no pico dos três estados. Então, a gente desceu a Pedra da Mina, cerca de 40 minutos, e chegamos nessa placa que mostra, né? Antigamente, a Serra Fina travessia, ela passava por ele, mas atualmente tá interditado. Inclusive, você pode levar a multa se passar. As pessoas, inclusive, acampavam por lá. E agora tem um desvio, que você vai passando pelas cristas das montanhas. E é esse o caminho que nós vamos fazer hoje. Em 30 minutos, a gente subiu e fez esse passo pelo pico São João Batista, que é esse daqui. E agora a gente vai seguir caminhando em direção àquele morro da Lida, até pra ver o percorrer da trilha. Então, vamos lá. Então, a gente desceu, subiu, como eu tinha comentado. Estamos aqui nesse cume, que eu não sei o nome. Se vocês souberem, podem comentar, mas a gente demorou uma hora pra fazer esse percurso. E agora a gente vai em direção àquele ali, que é o Pico do Breixo. Basicamente, a gente vai estar vendo todos esses mãos e vai sobre tudo isso, até chegar lá naquele maior rtão que parece uma pirâmide. Aquele é o Pico dos Três Estados, que é onde a gente vai pernoitar hoje. Depois de menos de meia horinha, foi até mais rápido do que eu estava imaginando, a gente chegou aqui no nosso primeiro e último ponto da Água do Dia. Sim, a partir daqui é o percurso antigo da travessia, tanto que ali tem a placa ali do Vale do Roá. O que a gente fez até agora foi aquele desvio que eu comentei pra vocês, antes era um plano. E daí aqui temos a guita, temos informações daquele que mostrei pra vocês da Pedra da Mina. Vamos descansar um pouco, encher a água e seguir nossa caminhada, porque temos muitos morros para subir ainda hoje. Chegamos ao Breixo, nem sei mais qual o número do cume do dia, mas aqui também é uma área de acampamento, como vocês podem ver. Foram 25 minutos, bem devagar, inclusive. Passamos por três morrotes em 30 minutos. Eles são bem curtinhos. É muito mais assustador do que na verdade é. E daí agora a gente vai pra aquele ali, que é o cupim do boi. E depois dele, basicamente, vai ser a subida pros três estados, que é aquele maiorzão lá. De certa forma, eu acho que o primeiro trecho, o trecho dos desvios da trilha, foi assim, mais puxado, por causa dos lajes, as subidas eram mais íngremes. Desde que realmente voltou aquela trilha original. É cansativo? É. Mas assim, o terreno tá colaborando. E daí agora a gente vai percorrer tudo aquilo ali, ó. Tamo quase lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegamos a dois mil quinhentos e quarenta e três minutos de atitude. A gente demorou uma hora e dez até aqui. E agora a gente vai descer aqui, ó. Caminho dessa sede aqui, ó. Vai descer tudo, pra subir tudo de novo. Estamos cada vez mais perto dos três estados. Tchau, tchau. Pico dos três estados, dois mil seiscentos e sessenta e cinco metros de atitude. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, óbvio que a gente vai tirar a fotinho aqui. De lá de onde a gente estava foi uma hora e cinco minutos, nem eu creio que isso aconteceu. É isso, minha galerinha. Missão do dia finalizada. Hoje nossa junta vai ser diferente. Eu vou comer cuscuz, com ovos lupilizados e uma sopa. O terceiro dia foi o mais longo. Levei cerca de seis horas pra percorrer seis quilômetros. Muitas tardes do que nunca vamos assinar esse livro antes de ir embora. Estou sem acreditar que finalizamos a travessia sem mais ninguém. Não encontramos ninguém nesse percurso. E estamos no nosso último dia de travessia. Nossa primeira missão do dia vai ser ir em direção a autodesivos. São cerca de dois quilômetros de caminhada. E dizem que esse é o único grande obstáculo do dia. Vamos ver. Estávamos ali nos três estados. Quinze minutinhos estamos aqui nesse morrinho. E a gente vai em direção ali. Aquele ali que é o Ivo. Vamos subir e subir aqui. Uma lembrança de Marins e Tagorea dando oi pra vocês. Vamos. A autodesivos de 2.521 metros de altitude. Demoramos uma hora e meia de lá até aqui. Daí agora a gente vai descer neto. A Nativa da Serra são cerca de 5.3 quilômetros. E esse é o ponto em que você vai ligar para o seu transfer. E ela disse que aqui é o ponto de contato. Porque as pessoas demoram cerca de duas horas para descer. Inclusive, se você não quiser que o transfer te busque na Nativa. Você pode descer mais um bocado, mais alguns quilômetros. Para poder de fato encontrar. E aí Amém. Então, gente, duas horas e dez depois chegamos na água, não no fim da trilha. Mas o bom é que a água é quase no fim da trilha. No quarto dia foi a maior quilometragem, 9.8 quilômetros, percorrida em aproximadamente cinco horas.